No Brasil, fazer greve é um direito de qualquer trabalhador. O problema é que a cada paralisação, milhares de pessoas são prejudicadas. Erika Rezende mostra as consequências de um movimento longo que tirou o sono, a paciência e o dinheiro de quem depende do INSS. Do lado de fora das agências, a situação parece tranquila. Mas toda essa calma, na verdade, esconde um problema sério. Quem precisa passar por uma perícia no INSS sabe da dificuldade. Parece que é um sorteio. Tem aquela fila lá, um senta, passa, outro não passa. Um passa, outro não passa. Eu vim aqui, perdi a viagem. Eu moro lá no Cocaia, longe pra caramba. Dá uma caminhada, sai, nossa. Vou chegar aqui, parado. Se o atendimento já não era dos melhores, com a greve dos médicos peritos ficou ainda pior. Na hora da perícia, o médico não olha na tua cara. Você não tem nem direito de abrir a boca pra falar nada. Nem olhar na sua cara, como se todos fossem cachorro. E eles estão ganhando pra fazer isso daí. E gente, é um suor da gente, é o sangue que a gente está dando. A gente não está pedindo pra eles mola. A gente está querendo direito da gente. Tem uma fila em mesa, meu amigo. Uma fila em mesa. A fila em mesa é grande. Por causa da paralisação que começou no mês de junho, muitos segurados estão sem receber o auxílio doença. Paula tentou fazer a perícia duas vezes, mas ainda não conseguiu ser atendida. Além das sequelas provocadas por um atropelamento, ela sofre de depressão. Chega lá, tem que remarcar tudo de novo. Não tem médico. Tem que vir embora nervosa, revoltada. Em todo o Brasil, são 3.800 médicos-peritos que recebem, em média, 8 mil reais por mês. A categoria não está satisfeita e faz várias exigências. Quer a contratação de mais profissionais, a redução da jornada de trabalho e mais segurança nas agências. Já ocorreram várias agressões de médicos-peritos, inclusive com alguns assassinatos no país. Cerca de 500 mil exames estão atrasados. Em alguns locais, a espera por uma nova consulta já dura quatro meses. Diante de tantas reclamações e da falta de atendimento, o Ministério Público levou o caso à Justiça Federal. Cada médico-perito determinava o número de perícias que ia realizar no dia. E isso acabou causando um atraso bastante significativo. E aquelas pessoas que dependem do benefício assistencial ou do benefício assistencial para a sua alimentação, para o seu vestuário, para a continuidade da sua vida, eles ficavam numa situação sustentável. Para atender a população, a Justiça Federal de São Paulo determinou que a Previdência contrate imediatamente médicos terceirizados que atuem como prestadores de serviço. A decisão é válida para todo o Brasil. A intenção é que o INSS cumpra a lei e não ultrapasse o prazo de 15 dias entre o agendamento e a realização da consulta. A medida é emergencial, mas mesmo assim a Federação Nacional dos Médicos não concorda. A entidade aponta problemas na contratação de terceirizados. Nós temos bastante desconforto e muita resistência a qualquer tipo de terceirização em saúde. Os resultados são péssimos. Há uma precarização do atendimento. Existe uma discriminação nesse atendimento. A mobilização dos peritos também já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. O órgão chegou a considerar a paralisação legal, mas numa segunda decisão, determinou que os médicos retornassem imediatamente ao trabalho. Na prática, no entanto, o impasse entre categoria e governo continua. Este advogado explica que o segurado que se sentir prejudicado também pode procurar a Justiça. É evidente que este serviço, não sendo prestado a contento, cria prejuízos para a sociedade como um todo, para o governo naturalmente, para as empresas que deixam de ter uma mão de obra em condições de produzir e principalmente para o elo mais fraco dessa corrente, que é o próprio segurado. Legenda Adriana Zanotto